Aqui é o André e no vídeo de hoje eu vou trazer a review de Railway Islands 2, 2, beleza? Bom, o jogo foi lançado hoje, dia 14 de junho, para todos os lugares do mundo, incluindo no Brasil, porque ele é um jogo que está sendo distribuído pelos nossos amigos da Manzana Interactive, que distribui vários jogos e também é uma produtora de jogos, eles produzem jogos, distribuem jogos, os caras flutas, os caras bons demais. Mas, como eu falei nas primeiras impressões, eu fiquei muito grato em receber a oportunidade de testar esse jogo, porque eu joguei e eu fiz conteúdo sobre o primeiro jogo da série no canal, o Railway Islands 1, sem código, sem nada, só porque eu gosto desse estilo de jogo e fiquei muito feliz de receber o jogo para cobrir o segundo jogo da franquia, que eu nem imaginei que ele ia acontecer, olha que bacana. Bom, tá, o que é o Railway Islands, para quem não entende, né? Eu quero deixar isso bem claro. Ele é um jogo de puzzle, sabe? De quebra-cabeça. Você tem um board, né? E aí você vai colocando as suas pecinhas no lugar para realizar o objetivo, que é fazer o trenzinho passar pelas casinhas, pegar tudo que ele precisa pegar e sair para fora do mapa, né? Então, ele é um jogo de quebra-cabeça. Ele não é um jogo de trens, tá? O trem é a temática, certo? Tem os trenzinhos, tem os trilhos, etc. A temática é trem, mas ele é um jogo de quebra-cabeça. Por que eu acho isso muito importante? Porque tem pessoas que olham o título e imaginam um tipo de jogo, quando, na verdade, ele não é, certo? Então, assim, eu acho isso muito importante, porque isso já aconteceu com vários jogos no Switch. Eu vivo falando aqui sobre quando o Battle for Atlas foi lançado e todo mundo achou que seria um jogo estilo Star Fox, só que, na verdade, ele não é. Ele é um jogo de RPG, parecendo o Dash. Não tem nada a ver com o Star Fox, que é um jogo de arcade, certo? E ele era um jogo de RPG estilo Dash, né? Então, assim, é importante você saber que, por mais que ele tenha a temática de trem, ele é um jogo de puzzle, não é um jogo sobre trem. Você não está construindo estação ou nada do tipo, beleza? Bom, então vamos para as partes que importam. Vamos começar falando do gráfico. O jogo é bem bonito. Deu um upgrade gráfico em relação ao primeiro. Eu dei uma revisitada no primeiro para poder comparar e, realmente, o jogo está mais bonito, está bem detalhado. Então, graficamente falando, eu gosto bastante. Eu acho ele bem bonitinho, bem detalhadinho. Eu gosto desses jogos índices, assim, que tem um pouquinho de carinho ali no mapa, na construção e etc. Então, o jogo está bem fofinho, sabe? Joguinho fofinho. Bom, ele não tem história, então vamos pular a parte da história, porque não tem história. Vamos falar de jogabilidade, gameplay. Como é que se joga? Bom, como eu falei, ele é um jogo de puzzle, né? Você tem que encaixar os trilhos no mapa para fazer com que o trem cumpra todos os seus objetivos, que é pegar passageiro ou cargo. O trem vermelho pega cargo. O trem azul só pega passageiro. Então, você tem que olhar isso quando você está realizando as suas missões dentro do mapa, né? Então, tipo, o azul só pode pegar passageiro, porque não tem de passageiros. E o vermelho só pega carga, porque não tem de carga. Então, você tem que prestar atenção nisso. Além disso, você tem, tipo, switches com triggers, ou seja, você pode selecionar para onde o trem vai. Existem dois tipos de switch, um com, vamos dizer assim, um relacionado a um objetivo e o outro relacionado a passar por ele. Então, o que só está, que não tem nada, quando você passa por cima dele, automaticamente ele muda a direção do switch, né? Então, ele muda o lado. O que tem um trigger, você tem que realizar esse objetivo, ou você tem que passar no que ele está conectado e pegar aquilo que ele está conectado para que esse trilho mude de direção, beleza? Então, assim, você tem esses dois tipos de trilho. O jogo, ele tem altura, então, você tem rampas, tem ponte, você passa trem por cima, de baixo e por meio, e de ponta cabeça, bem da hora. Eu adoro fazer com ponte, e ponte, e ponte, eu gosto de ponte, beleza? Eu gosto de ponte. Mas, enfim. Então, assim, basicamente, é isso, assim. De gameplay, é basicamente isso que você tem que saber. você tem que encaixar as peças no lugar certo, e o seu trenzinho tem que realizar todos os seus objetivos, né? De chegar no final, existem dois tipos de trem, né? O azul, que ele só pega passageiro, o vermelho, que só pega carga, né? E você tem esses... Você tem o trilho que vai pra duas direções diferentes, às vezes até três, e esse trilho, ele funciona de duas maneiras. Tem um que se movimenta quando você passa por cima, e tem o outro que tem uma condição pra ele se movimentar, beleza? Então, basicamente, a gameplay é isso, tá? O jogo, ele não é extremamente difícil até o level, tipo, 25. Aí, do 25 pro 40, o 40 é o último level, ele realmente começa a ficar bem mais complexo, né? Porque, assim, não é que é difícil você completar o trilho, né? Porque, assim, o trilho, ele só tem um jeito de ser completado na maior parte das fases. Acho que tem uma ou duas só que dá pra você fazer de maneiras diferentes, tá? Mas, assim, de maneira geral, beleza? O trilho, ele, basicamente, ele só tem um jeito de ser encaixado. O que começa a ficar complicado depois de um determinado level é essa quantidade de bifurcação que você tem que começar a ficar pensando, tá? Esse trem vai passar aqui, aí, depois ele vai passar ali, então, que posição eu tenho que colocar, e depois ele vai vir na outra, ele vai passar mais uma vez, tá? Beleza? Que posição eu coloco? Ah, e que nem eu falei, né? Você tem os trilhos que estão, que tem um tipo de condição pra ser ativado, tá? Onde é que eu vou colocar esse trilho com essa condição pra que tudo isso dê certo? Então, assim, que nem eu falei, a partir de um certo level, tipo 25 e etc, os mapas começam a ter um monte de switch, um monte de bifurcação, e aí, um monte de bifurcação com condições, e aí, mano, aí você vai... É tentativa e erro, assim, você vai fazendo a medida do possível, né? Tipo, ah, beleza, eu vou calcular aqui xadrez 25 rodadas lá pra frente, e vai passar aqui, vai virar ali, vai virar no outro, não sei o que, não sei o que lá, mas, eventualmente, vai chegar o momento que você vai falar, mano, tentativa e erro, vamos tentar essa se der certo, se não der, a gente faz de novo. Mas é isso, tá? É assim, que nem eu falei, na hora que você começa a ter esse monte de bifurcação, meu amigo, boa sorte, é que se você joga xadrez, você vai falar, nossa, animal, adorei, estou praticando meu xadrez aqui, que eu estou pensando 25 rodadas na frente, mas, assim, começa a ficar bem difícil mesmo, tá? Os últimos levels, então, são absurdos, tem, tipo, 322 suítes em cada level, o bagulho é absurdo. Bom, mas, bem divertido o jogo, tá? É importante afirmar isso, porque eu gosto desse estilo de jogo, e eu achei ele bem divertido mesmo, beleza? Bom, então, assim, vamos falar um pouquinho do preço, nota do jogo, nota custo-benefício, tá? Bom, o jogo no Brasil, e aí, obviamente, eu vou pegar o preço do Brasil já que ele está disponível, ele está custando nada mais ou menos do que R$17,99, de R$18,00, né? Basicamente R$18,00, lembrando que por ele ser um jogo distribuído por uma empresa do Brasil, né? Ele está, obviamente, em português do Brasil, beleza? Então, um joguinho aí de R$18,00, tá? Então, vamos lá, vou falar a minha nota do jogo, minha nota custo-benefício. Eu curto esse estilo de jogo, é o estilo de jogo que eu gosto, eu acho ele bonito, eu acho que ele foi uma melhora em relação ao primeiro, tanto graficamente, quanto pelas mecânicas, eu acho que ele é um jogo que tem um nível de dificuldade bem interessante, ele realmente começa fácil, vai ensinando todas as mecânicas, e depois ele vai ficando cada vez mais difícil, até chegar um momento que tem 325 coisas no mapa, e você tem que ficar, mano, e agora? E jogo de xadrez, tá ligado? Não tem como, é xadrez, é pensar na frente, 25 casas, é aquilo, é loucura, é loucura, é loucura, tá? Então, assim, eu curti, eu achei interessante como o jogo se comporta, que nem eu falei, eu acho que ele tem uma escala de level interessante, embora, assim, eu admito que tem levels que são relativamente simples no meio dos levels difíceis, não sei se é de propósito ou não, tipo, talvez para dar uma relaxada, mas gostei do que vi, é uma melhora em relação ao primeiro jogo, ainda assim, é um jogo simples, tipo, não sabe, qualquer adolescente, criança mesmo, assim que aprender a mecânica, facilmente consegue jogar, mas vai sofrer um pouquinho nos levels mais difíceis, né? Bom, então, levando tudo isso em consideração, o jogo fácil de aprender, jogo simples, jogo bem divertido, tá bonito, tem mecânicas interessantes, para mim, ele é um jogo nota 8,5, beleza? Eu acho que ele faz, assim, um pouquinho mais que um jogo de puzzle tradicional, né? Pela temática, diferentona dele, etc, mas, tipo, é mais do que já lançou antes, entendeu? Tem alguns upgrades e tal, mas, assim, poderia ser um, poderia ser mais do que ele foi, certo? Assim, poderiam ter mecânicas, mais mecânicas, do que só essas de switch, poderiam ter outras mecânicas novas, sei lá, podia ter túnel, não sei, sabe? Colocar alguma coisinha diferente e tal, seria bacana. Então, assim, eu, ou, sei lá, até três levels, eu sei que tem um, tem alguns mapas que tem, tipo, três levels de altura, se não me engano, mas, assim, poderiam ter, tipo, cruzamento de três níveis, sabe? uns negócios loucos, maneiros pra cacete e tal, eu acho que assim, eu acho que ele poderia arriscar um pouquinho mais, não ser, não ser tão simples assim, entendeu? É, que nem eu falei, ele tentou manter a base do primeiro jogo, e não quis sair muito daquilo, porque o primeiro jogo até que fez um sucesso bacana, e eu entendo, assim, você não quer arriscar muito, já que você tem uma base que dá certo, entendeu? E a gente vê isso com vários outros jogos, né? Pifa, e por aí vai, mano, a base dá certo, não vamos fazer muito mais do que isso, eu entendo, é normal, tá? E minha nota custo-benefício, levando em consideração que o jogo tem 40 fases, está custando 18 reais, aí eu acho que o jogo está um pouquinho caro, pela pequena quantidade de fases que ele tem, obviamente, tempo de duração, é um jogo que, se você for fazer, sem apoio, sem ajuda sozinho, tranquilamente, você pode chegar a 10 horas, para terminar o jogo, sabe? Vai depender do quão rápido você vai aprender as mecânicas, e pode ser que você demore um pouco mais, um pouco menos, o quão bom você é no xadrez, se você é muito bom no xadrez, provavelmente você vai acabar em uma hora e meia, né? Mas assim, eu sou burrão, né? Então eu demorei umas 7 horas para terminar. Bom, minha nota custo-benefício, que nem eu falei, eu acho que o jogo está um pouquinho caro, aí eu falo isso porque, 18 reais, você entra numa faixa de preço que tem muito jogo, muito longo, é, Stardew Valley é um jogo que custa tipo 22 reais, sabe? E aí, com 18, no Brasil, você fica numa situação meio difícil, entendeu? De convencer as pessoas a quererem a comprar, tá? Não estou falando que ele não, que não é justificável, mas ele está num preço complexo, certo? Mas eu entendo, é um jogo demorado, trabalhoso, que, ah, eu esqueci de falar, o jogo tem o editor de mapas também, então tipo, depois que você termina o jogo, você pode se divertir montando o seu próprio mapa, só que ele não tem modo online, então tipo, não dá para você aproveitar o mapa dos outros, tipo o Mario Maker, entendeu? Então assim, se ele tivesse o modo online, né, que você pudesse pegar o mapa dos outros, tipo o Mario Maker, aí eu ia falar, não, esse preço está até baixo, ele podia custar tipo 20 reais, certo? 20, 25, 30 reais, mas como ele não tem esse modo online, mesmo que ele tenha um editor de mapa, eu acho que ficou faltando um pouquinho, tá? Então a minha nota custo-benefício vai ser 8, beleza? 8 de 10, tá bom, entendeu? É um bom jogo, é um bom jogo, beleza? É um bom jogo. Se tivesse o onlinezinho ali para você divulgar, etc, que nem eu falei, tipo o Mario Maker, todo mundo pudesse upar os mapas deles, etc, aí sim, para mim o jogo seria, mano, nota 10, tá ligado? Acho que só faltou isso, mas do jeito que ele está hoje, para mim, não tinha custo-benefício 8, tá? Vale a pena conhecer Railway Islands 2, se você curte jogos de puzzle, de quebra-cabeça, com certeza, ele é excelente, a temática dele é muito divertida, ele é um jogo simples de aprender, porém difícil, é um jogo que, pô, se você pegar os últimos 5 níveis, você vai sofrer, para terminar os levels bem difíceis, então assim, vale, se você curte o estilo de jogo, vale. A minha sugestão aí para a empresa, caso que é a Rising Moon Games, caso vocês vão fazer o parte 3, sei lá, talvez você pudesse considerar, ter um modo online aí, estilo Mario Maker, que você pudesse divulgar o mapa, que você fez em casa, para todo mundo, e aí ele fosse um jogo infinito. Bom, foi mal, eu tive que dar uma pausa aí, por causa do barulho do bombeiro, mas enfim, tá? A minha única sugestão, para a Rising Moon Games aí, para a próxima versão, trazer o modo online, e tentar ser mais inovador, entendeu? Terá que trazer mais mecânicas diferentes, que nem eu falei, três níveis de crossing, túnel, túnel submerso, sei lá, vamos fazer umas coisas diferentonas, coisa maneira, coloca um submarino junto, não sei. Tanta coisa legal que dá para fazer, com esse estilo de jogo, e vou ficando por aqui, se vocês gostaram desse jogo, se inscreve, deixa um like, deixa um comentário, meu grande abraço aí, para o pessoal da MinSama, por ter me dado aqui, e um grande abraço também, para a Rising Moon Games, por ter feito esse jogo maravilhoso, porque eu já gostei do primeiro, gostei ainda mais do segundo, e eu quero ver um terceiro, com modo online, e muita loucura. Então é isso gente, vou ficando por aqui, valeu, falou, abraço, até a próxima, e até mais, tchau.